Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A eleição para a nova diretoria do CEPER Sindicato ocorre na próxima semana. O núcleo de Camacuã tem duas chapas que participam da eleição. Confira as propostas da chapa 3. Hoje nós temos 50% da categoria aposentada, 30% contratada e 20% nomeada. Não é possível realizar realmente uma luta forte contra os ataques do governo se nós não repensarmos os direitos dos nossos colegas, que são maioria nativa, contratados. Para isso, a chapa 3 defende que o debate deve avançar. Nossos colegas contratados devem ter, pelos CEPERs, a garantia de direitos da CLT, para que possam ser fortalecidos e virem para a luta. Também nós achamos que é preciso fazer uma síntese das gerações nos CEPERs. E as pessoas que estão entrando, aqueles educadores jovens que estão entrando no sindicato, precisam conhecer os CEPERs de luta. Para isso, nós defendemos que em assembleias de greves e paralisações, essas assembleias possam ser frequentadas, então, por colegas que não são associados ao sindicato também. A chapa 3, unidas e unidos para lutar, tem feito uma campanha baseada na visitação das escolas, de todas as escolas que fazem parte do 42º núcleo do CEPERs aqui de Camacô, e que estão em oito municípios. E tem sido um período de duas semanas muito importante para debater o sindicato que nós queremos e que a categoria precisa, fortalecido pela própria categoria. Mas nós temos a concepção de que não será possível fazer esse sindicato ou recuperar o CEPER de luta dos anos 70 e 80 sem que a categoria esteja presente. Por isso, a base do nosso debate tem sido como recuperar a categoria do chão da escola para o sindicato. Como proposto pela Lagoa TV, a representante da chapa 3 teve dois minutos para apresentar suas propostas. E aí E aí E aí E aí